Tá de quantos meses? Quase sim. E é menino ou menina? Ainda não sei, na verdade eu vou saber hoje. O marido mal pode esperar pra saber, tá louco pra que seja menino. Comprou até camisa de futebol. E você quer o quê? Menino é melhor, né? A gente pode enfeitar, comprar vestidinhos. É, mas pra mim tanto faz. O importante mesmo é que o meu bebê venha com muita saúde. Vem aí, Estação Saúde. Estação Saúde